Duas da tarde, que loucura! Mas isso aí é por motivos aí que temos casamento, do amigo, pra ir. E aí a gente mudou um pouco a agenda essa semana, tá? Mas muito obrigado a todos que estão aqui. A gente tem bastante coisa pra falar hoje. Eu tenho... Porque pra funcionar o negócio de indicar jogo, a gente tem que fazer antes. Porque senão o Fênix rouba tudo. Então a gente vai falar sobre isso já já. Boa tarde, Bruno Micali! Muito boa tarde, meu nobre Dava Jones. Boa tarde a todos, pessoal. Boa noite ou bom dia. E é isso. Semana de PlayStation 5 Pro com preço alto. Queremos ouvir o Croizão, não esteve aqui. E hoje eu quero ouvir ao vivo. Croiz, o que você achou desse preço? Mas antes, galera, obrigado a todos vocês pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Croiz, tudo bem? Opa! Já veio? Vim de mês. Nobre skin, né? Vim, vim, vim. Tem que aproveitar, né? Porque assim, pode ser que ele comece a jogar e seja um bagre. E aí eu não vou mais poder usar a camisa da Holanda. Então já deixou usar, que tava, aliás, guardada. Comprei quando ficamos viciados. E lembro que teve uma copa que você comprou todas as camisas da seleção. Não teve? Foi 2014 ou 2018 agora, não lembro. Acho que foi 14. É, 14 no Brasil, né? É, talvez tenha sido 14, eu não sei, realmente. Essa daqui é de onde? É de 2018, não é? Talvez? Acho que essa é de 2018. Não sei, boa tarde aí pra vocês. Horário diferenciado, hein? Exatamente. Pra se fazer um Flow Games News. Vamos falar aí. Teve aí o PlayStation 5 Pro. Que olha, vou te falar, hein, Dona Sônia. Ah, já, já. Já, já. Não, muita coisa pra falar, inclusive. O programa quase inteiro. Se sobre isso, no caso, fala. Rodava. Pode ser que eu me livre, sabe de quem? Ah, não. Será que é o fim do meme? Não sei. Talvez. Você também vai se livrar, hein? Boa tarde, Fênix. Boa tarde, boa tarde. Eu fiquei curioso com esse negócio aí do Flow Games Indica. Vocês vão indicar um jogo? Não, eu vou indicar um aqui. Eu que acabei de falar, pô. O que o povo tem que saber desse jogo. O povo tem que saber do jogo que eu vou falar agora. Tem que saber, tá? É o seguinte. Hoje não tem Valve, de verdade. Nossa senhora, não tem nada. Vamos só fazer a tarde as lives, então? Eu joguei um jogo hoje, que eu tenho que falar pra vocês. Ele não saiu ainda, mas tem lá gratuito pra testar a demo e tal. É uma demo que tem bastante coisinha até, dá pra fazer. É naquela pegada do Supermarket Simulator, certo? Então, se você curtiu o Supermarket Simulator, esse é muito melhor. Por que que esse é melhor? Presta atenção nisso, Crouch. Ah, fala comigo. O nome é TCG Game Store Simulator. Você tem uma loja de cartinha, pô. Gerencia ela. Você gerencia uma loja de cartinha. Mas tem as franquias reais? Não, mas assim que esse jogo sair, vai ter os mods, irmão. Mod. Vai ter Pokémon, vai ter Magic, vai ter Ops. O Supermarket já tem mods de marcas. O Supermarket já tem mods de marcas. E aí funciona assim, ó. Aí, ó. E eu comprando ali. Olha lá. Não, funciona, galera. Igualzinho. Você vai ter as estantes. Aí o item que você compra, só as cartinhas. Você tem o fichário. Olha o fichário, cara. Você tem a coleção. Olha o fichário, cara. Aí você bota lá na prateleira e vende. Igual os Supermarket Simulator. Só que tem um detalhe. Você pode abrir os pacotinhos, Crouch. Você é dono da lojista. Abre. E assim, é muito legal. Porque... É, mas eles fazem isso mesmo, né? Os lojistas. Sim, os lojistas fazem isso. Mas você abre as cartinhas e a animação bonitinha. E aparece lá. A carta tal. É nova, não é? Quanto que vale? Quanto que vale é o pack inteiro? Ser raro. Nossa, muito bom. É incrível, tá? Pra quem gosta de cartinha, isso aí é sensacional. Tá de graça pra você jogar o... O demo, né? A demo. Ainda não tá liberado, tá? Nem pra comprar. Desce um pouco aí. Tá vendo lá, abre as cartinhas. Aí tem lá o... A bolsa de valor das cartinhas que nem o gráfico, velho. Não, que nem o maior gráfico. Aí você compra as coisas. Aí tem lá. É... Uma prateleira de estande de cartinhas. Você bota as cartas raras, assim, uma... No top loader bonitinho e tal. E dá pra levar a galera pra jogar? Você bota a mesa e a galera jogar. Aí você faz torneio. Os caras pagam a entrada. É incrível, pô. É incrível. Galera jogando, mano. É incrível. Olha lá. Tá? Desce um pouco aí a página da Saqueixa. É sensacional, pô. Deixa eu ver mais infos desse jogo. É sensacional. Pode descer. Ó, planejado o lançamento é 25 de setembro. Agora? Então, daqui 12 dias. Mas galera, tá de graça pra testar, tá? Entra lá. Você vai conseguir baixar gratuito. E aí você brinca isso. Esse aí, ó. Prólogo. É o prólogo. O logo é o clone do Pokémon, pô. É igualzinho, tá? O logo do Pokémon. Que doideira. É mesmo, né? Cara, fala nisso. Tu viu a carta que o Igor tirou? Sim, quatro. Igor é 4K. É o Chopper no mangá. 4 mil reais. Carta de quê? De Magic? De One Piece. One Piece. É One Piece que vale isso. Não era zero, porque tinha One Piece também. Cinco mil? Caraca, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu levo a galera lá pra abrir pra mim as cartas. Ele é pé quente, hein? Pé quente. Não, ele tirou várias. Ele tirou várias. Eu não tirei quase nada. Ele tirou tudo. Muito bom. Caraca, mano. Bom, deixa eu agradecer aqui a toda a rapaziada que está aqui na live. Muito obrigado a vocês que estão aqui já. O Daxon Rabelo mandou reais. Falou vazou o game. É que vazou o início ali, né? Mas assim... Ah, se até Nauridog vaza, amigo. Se é Rockstar vaza. Por que não vai vazar alguma coisinha do Flow Games? Vazou no início aí um... Ah, que vaza pouco, inclusive. Se você for comparar com as empresas de game. Pelo amor de Deus. O Marcos Amorim mandou 5 reais. Sabe a galera do Flow Games. Semana que vem lançou God of the Game. Na hora que eu não pensei. Verdade. Consegui evitar os players até agora. Boa. Não sei como, mas muito bom. Bom, o Argel Alcântara mandou 5 reais. Falou, já fiz minha pre-venda do Play 5 Pro. Como assim? Nem saiu ainda fazer pre-venda aqui, cara. É o bichão mesmo, hein? Ou lá, talvez na gringa. Ah, não. Fiz questão de comprar na Europa. Porque é mais caro e a Sony vai faturar mais. Merece todo o nosso dinheiro. Ah, o cara lê pela metade aí. Ah, bom. É porque eu fiquei em choque no início, né? Entendi. Aí vocês perderam. E lá na Europa, 800 dólares. E 800 euros. Não, não. 800 euros. Que é mais do que 800 dólares. É, 800 euros. Vale mais do que dinheiro. Meus amigos brasileiros que moram na Europa aí, hein? Ó, o Caio Santos mandou 20 reais. Falou, essa semana eu fiz inveja do nosso amigo Fênix. Mandei a foto da coleção de mídia física de PC do meu pai pra ele. E senti as lágrimas caindo. Tinha Origin Box, Half-Life, Blue Shift. Ainda tinha Duke Nuke Forever. Tudo original. Ô, louco. Ele mandou e ele fez o meu dia mais feliz. De verdade. Porque eu vi as fotos. Eu tô procurando aqui se eu acho. Mas eu vi as fotos. O cara, o pai dele simplesmente tinha a mídia física do Half-Life e Blue Shift. Que é uma expansão, assim, que a Gearbox fez o Half-Life. Então é um negócio muito específico, muito raro, né? Vendeu pouquíssimo. Então, além disso, ele tinha a Origin Box e um monte de mídia física muito foda do Half-Life. Eu queria essas mídia físicas. Muito foda. Pois é. Bom, agradecer aqui também o nosso Gustavo Pacheco. Mandou 5 reais. O Daniel Joker virou membro. Obrigado. O Gustavo Pacheco mandou mais 5 reais. Falou, tava olhando os preços do SSD pra fazer um upgrade no armazenamento Play 5. Só o upgrade de SSD na Best Buy dá a diferença do preço que eles divulgaram no Pro. Ó, acredito que pra quem queira fazer esse upgrade vai valer a pena comprar um novo console. Cara, eu não sei não, hein? Tá? Eu não sei não. O Chuck Games, não é 10 reais, falou aqui. Boa tarde a todos. Eu entendo a lágrima o preço. Mas também, não entendo surpresa, o Series X de 2 Tera, já anunciado pro final do ano, custa 600 dólares. Infelizmente, já esperava esse preço. É, mas não é 700, é mais do que 600, né? Assim. É, pelo que eu me lembro. É 100 dólares a mais. Também é caro, 600 também é, mas... Que é, tipo, 600 reais a mais. Não, não é 600 reais a mais. Não é 100 dólares a mais? Não, 600 dólares. Ah, é 100 dólares a mais isso, ok. Tá. 600 reais a mais. Entendi. Exatamente. Caraca. Bom, é...